Olá, internet! Eu não sou o Gabriel Rodrigues nem o LucasRT, mas deixa o like aí, mano. Na moral, é sério, por favor, mano. Eu não sou famoso, mas deixa o like aí, mano. Por favor. Rapaziada, zoeira. Caralho, que cadeira chata, mano. Eu vou dar uma gozada nessa cadeira aqui pra ela parar de ranger, mano. Puta que pariu, velho. Se fuder, mano. Smile e Angry, Tokyo Revenge. Não conheço. Na verdade, não conheço nenhum personagem de Tokyo Revenge, mano. Porque, tipo... Assim, só pelo nome, né? Os principais lá, mas eu não conheço. Os personagens já foram devido ao fato de eu nunca ter assistido Tokyo Revenge. Sim, amigos. Eu nunca assisti Tokyo Revenge. Perdão. Gêmeos Ogros. Okabe FT. O Xamã. O Mugugai V. De tal, não tem nada a ver, né? O Xamã com... Enfim, bora ouvir aqui, mano. Okabe. Essa cadeira é muito chata, mano. Essa é a primeira vez que eu estou vendo falar desses personagens aí, ou não? Beatzão bolado! Ah, eles são... Contra a Tomã? Ou não? A edição visual tá... Foda! Essa bitch, mano. É incrível, mano. Eu nunca tinha ouvido eu falar deles, velho. Que não se vê, né? A galera fazendo rap deles aí. A do Drake, do... É... Caralho, mano. Oh É que os moleques são sinistros, mano É porque Ogro, mano Porque Shrek, mano Porque Gêmeos Shrek, mano Mano, esse beatzão ficou sinistro demais, mano Gêmeos Shrek aí, mano Esse aí foi o rap do Smiley, acho que é assim Smiley e Angry, os Gêmeos Shrek Os Gêmeos Ogros, Tokyo Revenge E como eu falei, eu nunca tinha ouvido Falar desses carinhas aí, mano Porque a galera normalmente só faz my rap Do Takemichi, do Mick, do Drake, né Drake, Drake, sei lá Pô, mas os caras aí São foda aí, mano, os caras, pô O cabizão mandou muito Bem aí, com o xamã brabo Demais, mano, pô, a edição visual Ficou linda pra cacete também A beatzona bolada Curti, curti, mano Rapzão foda E se você curtiu também, mano Comente aí Na verdade, pô, foda-se Mano Eu não vou pedir mais não, mano Eu cansei de pedir, cara Os caras não comentam, os caras não deixam like, mano É triste, cara Na moral Mas é isso, velho Eu espero que você tenha pelo menos curtido a reação Se você não curtiu anos Irmão Ogro vai comer o seu anos, cara Pois é, hein Revezando um com o outro É isso aí, mano E aí E aí